Não podemos simplesmente expulsar as pessoas raivosas da nossa vida. Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Ota e esse é o podcast Iluminação Diária. Se você quiser ouvir todos os episódios, basta acessar o site sobrebudismo.com.br. Hoje eu trago o ensinamento de um mestre budista do budismo tibetano, que é o Chagdu Tuco Rinpoche. Um mestre que eu gosto muito, conheci, assim que eu comecei no budismo em 2011, já ouvi falar dele, comprei livros e tudo mais. E ele, não conheci, não fiz retiros com ele, porque ele faleceu em 2002 e eu comecei no budismo só em 2011. Ele diz assim, E aí, possivelmente, você pode dizer, nossa, mas isso é difícil de fazer, nossa, isso é impossível. Não quer dizer que uma coisa é difícil, que a gente não vai tentar, que a gente não vai praticar, que nós não vamos nos esforçar. Porque se a gente começar do princípio que nós não vamos fazer algo porque é difícil ou impossível, então a gente pode parar por aqui e não fazer mais nada, porque tudo precisa de esforço. E outra, nós, às vezes, lemos isso, ouvimos essa frase, né? Quando uma pessoa é nervosa, devemos deixá-la em paz, tolerar suas fraquezas e sempre reconhecer suas qualidades. Aí a gente fala, ah, mas eu tenho que tolerar o outro. Só que quando é com a gente, a gente quer que os outros nos deixem em paz, tolerem as nossas fraquezas e reconheçam as nossas qualidades positivas. Agora, fazer isso com os outros é difícil, é muito ruim e você não quer. Agora, quando é com você, você quer. Estou falando especificamente você, eu digo nós, né? De forma geral, nós queremos ser compreendidos, amados, mas nós não queremos compreender e amar e ter paciência e tolerância com os outros. Então a gente precisa ser coerente. Se você quer que as pessoas sejam compassivas com você, pacientes, veja suas qualidades, tolere as suas fraquezas, você também precisa fazer isso com os outros, senão não dá. E ele continua, Olha que importante. Olha que importante esse ensinamento. Tiago do Rinpoche. E essa é a forma como nós podemos trazer esse ensinamento para a prática. Se você, aqui ele está dizendo que nós precisamos ser tolerantes, ver as qualidades dos outros, olhar o lado bom, não se irritar. Mas como a gente faz isso? Nós vamos fazer isso se nós fazemos isso com a gente mesmo. Se nós nos toleramos, se nós vivemos as nossas boas qualidades, com certeza nós vamos fazer isso com as outras pessoas. Não tem como você oferecer algo que você não tem dentro de você. Não tem como você oferecer amor se você não se ama. Não tem como você oferecer paciência se você não é paciente com você. E aí as perguntas que eu deixo para você responder e você realmente parar um instante, anota isso no seu smartphone em algum lugar e se faça essa pergunta todo dia. Porque se você começar a se perguntar, você vai saber a resposta. Não tem como você fugir da sua própria verdade. Você pode até mentir para os outros fora, você pode até fazer um jogo com outras pessoas mentindo, falando que está tudo bem, falando que tudo é maravilhoso. Mas dentro você sabe qual é a verdade do que você sente. Não tem como fugir da sua própria verdade interna. Então quando você fizer essas perguntas, você mesmo vai saber as respostas verdadeiras. Se você estiver indo bem, então se você se perguntar, será que eu sou gentil e atencioso? Se você achar que sim, ótimo, continue. Será que você prejudica alguém? Não, não estou prejudicando ninguém. Será que eu sou hostil? Ah, não sei. Você não precisa falar para ninguém. Você precisa fazer isso com você mesmo, seu exercício. Se você estiver sendo hostil com os outros, não sendo atencioso, não sendo gentil, não sendo paciente, não tem problema. Porque o grande problema, qual é? É você fingir que está tudo bem e continuar fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros. Esse é o problema, achando que está tudo bem quando não está. Então o que você pode fazer? Não, então eu reconheci que eu tenho que melhorar isso. Você faz essa pergunta todo dia para você antes de dormir, que isso vai ficar tão impregnado na sua cabeça, que quando você fizer uma ação no dia a dia, você vai... Hum, será que essa ação vai prejudicar ou vai ajudar? Será que eu estou sendo hostil? Será que eu estou sendo gentil? Isso vai te ajudar muito. Então é dessa forma que você vai poder trazer de uma forma prática esse ensinamento aqui. Espero que isso te ajude de alguma forma. Então nós não podemos, como o Thiago do Rinpoche está dizendo, nós não podemos simplesmente arrancar as pessoas nervosas da nossa vida, porque vai aparecer pessoas nervosas o tempo inteiro. o que nós podemos fazer é isso, nos perguntar, eu estou sendo gentil com essa pessoa nervosa? Eu estou sendo hostil? Eu estou prejudicando ela? Eu estou ajudando ela? Porque nós temos, pelo budismo, o Buda tem um ensinamento do Buda que é assim, pratique o bem, não pratique o mal e dirija propriamente. Esse é o ensinamento do Buda. Então se você não puder fazer o bem, pelo menos não faça o mal, tenha consciência. Aquela pessoa está te prejudicando, você não pode fazer algo bom para ela, pelo menos não faça nada mal, porque senão você vai perpetuar e ser carregado pela própria negatividade que o outro está exercendo sobre você. Então você não pode deixar ser arrastado. Você tem que ser um agente no mundo de transformação, de benefício, de ajuda, de apoio às pessoas. Um grande abraço, até o nosso próximo podcast Iluminação Diária.